Vamos conhecer agora a proposta de autoria do deputado Raul Marcelo do PSOL que obriga o comércio a divulgar de forma visível as taxas de juros a todos os consumidores. A preocupação surgiu porque muitas pessoas não prestam atenção nas taxas cobradas na hora de fazer uma compra parcelada. Nos últimos anos, Valmir mudou completamente a forma de comprar. Agora, só à vista. Comprei guarda-roupa e aí demorou, depois que a gente vai fazer as contas do final do parcelamento você vai ver que você pagou quase dois guarda-roupas, porque muito alto o juros que eles cobram hoje em dia. Um projeto de lei em tramitação na Assembleia Legislativa quer tornar obrigatória a divulgação das taxas de juros do comércio nas vendas a prazo e no crédito ao consumidor. O projeto de lei 872 de 2017 de autoria do deputado Raul Marcelo do PSOL prevê que estabelecimentos comerciais e instituições financeiras e bancárias no estado de São Paulo afixem de forma clara e visível tabelas contendo as taxas mínima e máxima para cada tipo de financiamento. O lojista que naquele momento representa a financeira, o banco que faz o financiamento do produto ele deve apresentar ao consumidor uma planilha demonstrando qual o valor total à vista, o valor total a prazo, o número de parcelas, a taxa anual cobrada, a taxa mensal de juros cobrada, se há algum imposto embutido, se há algum serviço adicional embutido, como por exemplo seguro, garante estendida. Então é muito importante que o consumidor antes de firmar o financiamento solicite essa informação detalhada. A determinação deve ser aplicada a anúncios para TV, rádios, jornais, revistas, encartes, outdoors e painéis luminosos. Eu acho que eles tinham que ser o mais honestos possíveis, mas isso já não acontece, porque já numa compra já tem uma série de coisas embutidas. Quando eles parcelam em tantas vezes sem juros, você pode ter certeza que os juros já estão embutidos. Zenali acabou de comprar um DVD dividido em três vezes. Ela gostaria de saber quanto realmente vai pagar. Tinha que ter, porque assim você tem uma noção de quanto vai pagar, porque às vezes você faz também essa conta, assim, vai ser 3 de 33,90, mas aí você não sabe quanto que vai ser o juro do cartão. Luísa espera que o projeto de lei seja aprovado. Eu acho que resolve, é um informativo, né? Aí a pessoa tem que comparar de loja para loja, ver o que é melhor para ela, juros mais baixos e mais altos, comparar parcela, é sempre bom informação.